Eu vou te frustrar porque eu não vou responder uma coisa ou outra, mas eu vou te ensinar uma coisa pra todo mundo que tá assistindo isso aqui, que é uma questão muito mais valiosa do que eu falar A ou B, até porque eu não consigo, não tô de sacanagem, não tô de maldade, eu não consigo responder a sua pergunta feita desse jeito. Mas eu vou te ensinar uma coisa que é mais importante, mais valiosa que a resposta a essa pergunta, que você consegue numa consulta médica, você consegue ter a resposta dessa pergunta, mas é muito o que eu vou falar aqui, que é mais valioso pra você nesse momento e pra todo mundo, que é a causa do problema faz toda a diferença no tratamento. Então duas pessoas que têm exatamente o mesmo sintoma, mas causados por coisas diferentes, o tratamento é totalmente diferente. Pensa numa febre de 40 graus. Se a causa é uma doença reumatológica ou uma infecção, o tratamento vai ser um antibiótico ou uma droga anti-inflamatória, percebe? Obrigado pela pergunta.